galera beleza aqui quem é eu falando é o usuário play bom galera como eu vi que muitos de vocês tiveram muito problema bastante para poder se conectar e as vezes também eu tive no começo tive bastante problema bom galera eu procurei na internet não encontrei nada mas eu fui mexendo nas configurações procurando em apns etc até que quando eu entrei na minha apn estava modificado e tudo eu troquei para o original ainda não havia conectado nem nada então eu resolvi restaurar a pena em padrão você procura com não sei como seria o seu smartphone mas de alguma maneira se eu tenho como restaurar a pena em padrão no caso os botões são físicos então eu faço clicar no botão esquerdo o meu é um galaxy s3 depois disso você vai ver que seu ponto de acesso vai cair vai voltar vai reiniciar novamente aí você procura sua opção fone e tenta conectar bom galera se a opção fone conectar galera parabéns parabéns você agora você tem internet de graça se não conectar desculpe brother mas eu não posso fazer mais nada que isso é isso é isso galera talvez dependa muito da região o link do opção fone original não do que eu uso está disponível lá na página está a minha apn está tudo disponibilizado que eu pude ajudar para poder com vocês conectarem mas é isso aí galera um abraço valeu obrigado pelos meus 80 inscritos obrigado mesmo sério é isso aí galera tamo junto falou não